Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Boulevard Olímpico, que afinal de contas é Rio 2016. As Olimpíadas estão acontecendo e eu já andei um pouquinho por aí, já comi umas coisinhas gostosas, já vi muita coisa interessante e inclusive estive na casa da Finlândia com um papo assim muito íntimo e pessoal com o Papai Noel. Falei pro Papai Noel que eu já queria antecipar o meu pedido de Natal. E adivinha o que eu pedi pro Mulherinho? Vocês não vão acreditar, pedi um boy. Eu pedi pro Papai Noel me trazer um boy, porque a cidade está loucada de homem bonito. E quem sabe o Papai Noel vai ser bonzinho pra mim, né? E será que no meio dessa multidão toda não tem um boyzinho pra mim? Se não tiver, sacanagem, né? Assim que eu cheguei aqui mais cedo, eu reparei um truque que o pessoal tá aplicando e que de repente eu vou começar a aplicar também. O pessoal estava com os cartazes inscritos abraços grátis. Todo mundo segurando um cartaz, sabe? Conforme a gente ia passando, tinha aquele monte de gente sugerindo um abraço. É claro, eu já imaginei o seguinte, eu vou trazer um cartaz também, provavelmente amanhã já estarei com o meu abraços grátis. Eu vou ficar apunhotando só na frente dos gatinhos. Aqui ao fundo temos a Pira Olímpica. A Pira Olímpica pegando o forro olímpico, né gente? Não pode mal dar. Eu queria dizer pra vocês que apesar de todos os pesares, de todos os problemas que o Rio de Janeiro tem, nós estamos vivendo um período muito bom, onde as pessoas estão sendo felizes, amáveis, estão se divertindo nas ruas. A gente está vendo que as pessoas estão muito dispostas a serem felizes. Então quem puder dar uma pulinha aqui no Rio de Janeiro, pra participar desse foie gostoso que está acontecendo, você vai ser muito mais do que bem-vindo. Eu estou aqui esperando vocês. Um beijo! Pira Olímpica!